E aí, meu povo lindo, vamos ao spoiler da nossa rotina desse domingo? Fomos fazer uma caminhada no parque e tomar um açaí. E não se esqueça, teremos vídeos todos os dias a partir das 21 horas. Bora pro vlog! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá, meu povo lindo, que maravilha ter vocês por aqui. Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a este vídeo. Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E aí, pessoal? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Com a gente aqui, graças a Deus, como sempre, está ótimo. O vídeo de hoje, vocês vão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de domingo. Agora são 19 horas, está muito calor, está um tempo muito gostoso e a gente resolveu sair um pouquinho do sítio para vir até o centro do Imbu, dar uma voltinha aqui no Parque Francisco Riso. E a gente vai levar vocês com a gente e vocês vão acompanhando conforme as coisas forem acontecendo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um grande abraço para os nossos inscritos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E não se esqueça de deixar aquele gostei de presente para a gente e de se inscrever no canal. Então, sem mais delongas, bora para o vlog? Bora, pessoal. E que Papai do Céu abençoe a todos. Céu abençoe a todos. Céu abençoe a todos. Gente, nós compramos um açaí e a moça já se inscreveu no nosso canal e ela pediu para gravar a frente do estabelecimento dela. E o açaí que a gente comprou, gente, olha só. A gente mantém a nossa reeducação alimentar em todos os lugares que a gente vai. Não é só em casa, não. É só o açaí puro, gente. Aquelas coisas que coloca, é uma delícia. Mas para nós não é saudável, né? Então, mas assim, está gostoso, né? Não, não, eu gosto sim. A gente vai continuar andando por aqui e mostrando para vocês. Gente, está tão gostoso aqui. Eu estou me sentindo como se eu estivesse em uma cidade fraiana, com aquela quinturinha assim, sabe? Aquele clima assim de litoral, está muito assim, gente. E aqui no Parque Riso, à noite, eu não sabia que ficava até tarde aberto. O André pesquisou hoje e descobriu que ele fica aberto até às 10 horas da noite. E, gente, é muito melhor vir à noite do que vir de dia, porque de dia tem muita gente. É lotado. E agora à noite tem poucas pessoas. E está muito gostoso de caminhar as luzes. Dá toda a diferença, sabe? Fica até mais bonito à noite, né, Dél? É, fica bonito. Fresco, né? A noite está fresca. É. A gente vai mostrando mais alguma coisa para vocês, tá? A gente vai mostrando mais alguma coisa para vocês, tá? A gente vai mostrando mais alguma coisa para vocês, tá? Gente, a gente aproveitou para fazer uma caminhada. Acabamos de comentar aqui agora que a gente poderia pegar esse costume de pelo menos uma vez por semana, à noite, final de semana, né? Vim fazer uma caminhada aqui, porque é muito bom aqui. O Parque Riso, a gente conhece ele há muitos anos. Quando as meninas eram pequenininhas, a gente trazia elas aqui para brincar. Só que agora está muito diferente, gente. Está cada vez mais bonito, né? Tem um lago enorme aqui. A gente deve ter uns 25 anos, o Parque. É. Tem um lago aqui, gente, que agora não dá para mostrar para vocês porque está escuro, né? A gente tentou gravar alguma coisinha do lago. E, gente, é muito gostoso para fazer uma caminhada de noite assim. Estamos aproveitando também, tá vendo, gente? Para cuidar da saúde. Comemos açaí puro e estamos fazendo uma caminhada. A gente foi para a casa da mãe dele hoje e elas estavam fazendo almoço. Macarrão, né, amor? É. Ai, gente, que vontade de comer. Mas a gente está se mantendo firme. Elas ofereceram para a gente. Eu falei, vamos fazer o seguinte. A gente vai comer só o frango. Para não fazer desfeita, né? Então, a gente pegou só o frango. E a gente está no sacrifício, gente. O André já emagreceu bastante porque o trabalho dele é praticamente uma atividade física, né? Ele queimou muita caloria trabalhando. E a alimentação, que agora que a gente mudou, ele está emagrecendo bastante. E eu estou me sentindo muito melhor, gente, da minha saúde. Graças a Deus. E estamos aqui. Aproveitando para fazer essa caminhada noturna. Nunca fizemos isso, né? Não. E aqui é muito melhor para caminhar do que lá onde a gente mora. Muito legal. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Wake back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Wake back a year ago. I'm not going back. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. Bom, meus amores. Gostaram aí de vir caminhar com a gente no Parque Francisco Riso? Nós estamos encerrando o vlog por aqui. Fizemos um vlog diferente hoje, no domingo. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado conosco. Que Papai do Céu te abençoe. Te dando muita paz. Muita saúde física, mental e espiritual a você. E a todos da sua família. Fiquem todos com ele. Abraçados e protegidos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Se cuidem.